Bem amigos da TV do Povo, você está vendo imagens, tem a impressão de a gente estar dentro do filme Velozes e Furiosos, as versões 1 a 7, mas na verdade nós estamos num evento que está acontecendo no decorrer desse dia de hoje, domingão, 18 de dezembro, aqui no Kart Club Ipatinga Um evento onde está tendo encontro de motociclistas e alguns carros Invento esse por nome de Motocano, na realização do Lenildo, aqui no Kart Club, no Bar Pit Stop E nós da TV do Povo, descontrair, descansar um pouco, a gente está aqui para mostrar para você São muitas manobras radicais, onde sim, os motociclistas de plantão, olha que doidão ali, entrou com o carro correndo É tudo quanto é doidão tem aqui hoje Esse, esse, realmente ele, esse encontro hoje motocano Tem disputa de som alto, fangueiros de plantão Quem gosta de carro tunado, motos, em geral Aquele ali fazendo um ciclo de uma roda só, olha Opa! Quase, quase, quase São manobras arriscadas Mas bem livres para quem gosta e amante desse esporte E desse veículo Nós da TV do Povo estamos aqui Para mostrar para você, disputa de som alto E tudo isso e muito mais Obviamente É só para exposição de motos Não está tendo Movimentos arriscados, não Porque não está preparado para isso Qualquer erro Pode ser fatal Tanto é que a plateia Ela está Não está ficando lá dentro Aqui dentro Mas a plateia é lá de fora Olha aí E aí você vê manobras arriscadas Manobras livres Motos de um lado para o outro Tem equipes de Itabira, de Ipatinga Motocando É o segundo motocando The Hats VDA Aqui no kart club de Ipatinga Olha aí, andando de uma roda Vários motociclistas que conseguem Brinar a moto Com mulher na garupa São manobras arriscadas Lembrando que não tem Aqui não tem motociclistas Totalmente profissionais Mas nós vamos Ficar na área mais segura Que é a área ali de cima Para evitar que a gente mesmo Olha, soltando a mão Existe o pessoal do Motor É... Motorradical Motor Show Que faz com a segurança Eles aqui Estão todo mundo livre Cada um do seu estilo Ainda não aconteceu no acidente A gente espera que não aconteça Mas é muito bacana ver isso Obviamente livre de acidentes Olha Um lado, outro Com uma latinha na mão Olha Tomando alguma coisa Olha, olha Aquele ali mostra Que ele tem o equilíbrio E o controle total da moto Com a latinha na mão Olha as manobras que ele faz Com uma mão só Olha esse outro aí Maravilha Olha o outro Olha o outro Olha o outro Olha a latinha Olha o outro Olha a latinha Olha a manobras que ele faz Com uma latinha na mão Tomando o chão Olha aí Olha o equilíbrio Que ele consegue Com o veículo Agora caiu Olha Quase 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 Nós vamos sair daqui Nós vamos parar de cima Para mostrar para você Do ângulo melhor Bom, agora que a gente já subiu Tá na área da imprensa Olha O ângulo que é daqui de cima Quantidade Já teve muito Muitos já foram embora Mas São muito manobras na escada Autociclistas fazendo Manobras radicais Até agora não aconteceu Nenhum acidente Graças a Deus Porque se fosse graças a eles Olha Olha esse aí por exemplo É a TV do Povo No segundo motocando Olha aqui Ele fazendo o bob Olha, olha Passou lá no veículo Ele conseguiu Travessar a porta O veículo Ao outro De uma roda Olha aí E a plateia Tá lá de fora Uma pequena parcela Da população de Patinha Participando Do evento Motocando Motocando Com apoio do Lenildo Pitsop Realização do Thiago Agora de outro ângulo A gente mostra pra você Olha aí A quantidade de motociclistas É como se fosse uma terra sem lei É como se estivesse dentro do filme Furem duas rodas Ou O filme Velocres e Curiosos Olha esse verde aí Olha, olha Olha o manobra que ele faz Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Dá um giro agora Por todo O Kart Club Mostrar pra você Mais detalhes, olha Motos lá no fundo Motos paradas lá na frente Bom e sem capacete Três pessoas, duas mulheres E um homem na moto A plateia observando E a gente continua mostrando pra você de casa Este segundo motocando aqui no Kart Club Em Ipatinga, no Realização do Thiago Com apoio do Pit Stop Bar do Lenildo Deixe seu like, sua inscrição Youtube.com que aqui Youtube.com barra a TV do Pouco Que aqui a gente passa de tudo E um pouco mais Olha, olha, olha Se eu vou esbarrar a placa no chão Olha os dois coladinhos aí Com a Honda Piz, olha Olha o Shinerai Olha esse aí Olha esse em pé na moto Esse aí em pé Que tal você tá achando? Deixa o seu like É a sua inscrição Youtube.com barra a TV do Povo Comente, compartilhe com seus amigos Você que é fã Você que é fã desse esporte Olha, olha Um quase encontrou com o outro aí Moto radical Enquanto isso Os funkeiros de plantão Estão ali Ao meio ao som Da pancadaria Mulherada De vida E a disputa pelo som mais alto Olha, até agora Quem tá ganhando agora Chegou a abrir o som E essa picape preta aí Essa saveira preta aí Agora tá arrebentando com o som Segundo motocando Com apoio De youtube.com barra a TV do Povo A gente se encontra aqui Olha o bloco Quase, quase Quase, gente Olha o perigo Jogou batendo o pneu lá na frente Quase aconteceu Grava acidente Quase Bom, Lott Se a gente encerrar Nós vamos ainda Fazer uma rápida entrevista Com o Tiago A gente tá toda chegando O Tiago O Tiago O Tiago O Tiago